O homem de 29 anos foi socorrido e levado ao hospital Samuel Libano, em Pouso Alegre. A vítima foi agredida pelo pai de 40 anos. Segundo a polícia, a confusão começou por causa de uma tatuagem. O suspeito contou que ficou sabendo que o filho teria feito uma tatuagem de palhaço. Na sequência, ele foi até a casa do filho para cobrar satisfações. O homem foi agredido com um soco no rosto. O pai foi levado para a delegacia. E agora, quem é o palhaço de tudo isso? Ah, mundão, véi, sem porteira, rapaz.